Música Olá, bom dia pra você em Manaus. São 10 horas e 1 minuto. O boletim em tempo dessa segunda-feira está no ar. A gente começa o boletim de hoje falando de um acidente com uma embarcação que ia para o município de Manaquiri, a 157 km de Manaus. A lancha de pequeno porte bateu em um banco de areia. O prefeito do município estava na lancha e ficou ferido. Um policial teve traumatismo crâniano e morreu. Valdir Adriano tem os detalhes. Bom dia, Valdir. É isso mesmo. Esse acidente de lancha aconteceu em uma comunidade ribeirinha identificada como ressaca do pesqueiro que fica em Manaquiri, distante 128 km de Manaus. De acordo com informações da Marinha do Brasil, dentro dessa embarcação estava o prefeito de Manaquiri, Jair Solto, e também dois policiais civis. Um deles, inclusive, morreu durante a colisão da embarcação com um banco de areia. A vítima foi identificada como Edivaldo Guedes. Era policial civil lotado em Manaquiri, mas estava em serviço em uma missão junto com outro policial civil identificado como Bastos, em Manacapuru. Eles estavam voltando ao município junto com o prefeito e também na companhia do piloto da embarcação, identificado como Carlos. Todos os outros três ocupantes ficaram com ferimentos leves e sobreviveram ao impacto. Já o Edivaldo não resistiu aos ferimentos, teve um traumatismo crâniano e morreu no próprio local do incidente. O fato é que a Marinha do Brasil está investigando as circunstâncias desse acidente e apurando as possíveis causas e também responsáveis por essa embarcação ter colidido com esse banco de areia em Manaquiri. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Pois é, em meio a tanto calor, ontem choveu e teve temporal que causou transtornos a moradores aqui da capital e também do interior. Em um dos casos, a cobertura inteira de uma casa foi arrancada e lançada na rede elétrica. O caso aconteceu na Rua Rosa Branca, na primeira etapa do São José, zona leste de Manaus. Everton não conseguia acreditar no que ocorreu com a casa dele. Durante o Vendaval a gente só ouviu o barulho e depois a falta de energia. Quando a gente saiu para verificar o que tinha ocorrido, aí ela cedeu aqui o telhado. Segundo os moradores, toda essa área aqui estava coberta até às uma hora da tarde deste domingo, quando teve o Vendaval. A força dos ventos foi tão grande que arrancou o telhado com toda a estrutura de ferro, porque não estava muito bem amarrada, segundo os bombeiros. A força do vento foi muito grande e jogou ela por cima da rede de energia. Então foi preciso que a gente fizesse amarrações para que não oferecesse risco às pessoas, oferecesse risco à integridade física delas e, com segurança, a gente pudesse retirar todo o telhado e, assim, resolver esse problema aqui. A cobertura de alumínio com estrutura de ferro foi desmontada pelos militares e moradores. Enquanto o serviço era feito, o abastecimento de energia foi interrompido pela concessionária. Ninguém ficou ferido no episódio. E em Manacapuru, a chuva causou alagamentos. Os bueiros transbordaram e a água invadiu casas, causando prejuízos aos moradores. Neste vídeo gravado por um telespectador, é possível ver que o nível do rio subiu e o fluxo da água era intenso. Houve até quem se divertisse com a situação. Surfado! Vai ficar doente! Sério, viu? Na sexta-feira, foi realizado o primeiro encontro amazonense de direito eleitoral, que reuniu especialistas regionais e nacionais do direito. Na ocasião, manifestantes aproveitaram para reivindicar o julgamento de um processo que tramita há quase 30 anos e está sob responsabilidade do ministro Luiz Fux, que esteve no evento. Eles são aposentados de uma agência bancária filial aqui do Amazonas. O grupo pede ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, celeridade no processo que tramita há quase 30 anos. Ele mandou suspender a execução do processo que já estava ocorrendo aqui, o processo trabalhista. Ele mandou suspender a execução até que ele julgasse o recurso extraordinário que está com ele. Que é o que nós estamos pedindo, que ele julgue. Porque o processo está aqui há 29 anos esperando. Já que está com ele, que ele pegue esse processo e leve para o pleno para julgamento, já que ele está sentado em cima desse processo há bastante tempo. Nós queremos que ele dê o parecer dele, leve para o pleno para resolver o que vão fazer com a gente. A manifestação foi em frente a este shopping na zona centro-sul de Manaus durante o primeiro encontro amazonense de direito eleitoral, que reuniu diversos especialistas regionais e nacionais da área de direito, onde o ministro Fux estaria presente. No evento foram abordados temas como fake news, crise e criminalização da política, eleições e democracia. Novas interpretações são dadas a leis que já existem, tornando o crime aquilo que nunca foi. Isso coloca a população contra a atividade política, isso afasta ainda mais as pessoas da política, coloca ainda maior descrédito à nossa democracia, gerando um círculo que é vicioso. O poder judiciário infelizmente não parece ter aberto os olhos para esse cenário. Eles acreditam que a atuação que vem fazendo é correta e que estão ajudando a sociedade. Quando na verdade me parece que eles estão clivando ainda mais, estão dividindo ainda mais a nossa sociedade. Tem um pensador francês que dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E infelizmente o abuso de poder hoje, com desrespeito à Constituição, parece que é uma evidência. Então, portanto, um encontro como esse serve para que nós possamos refletir em relação ao que está acontecendo e evitar que as coisas continuem a se reproduzir. E a seleção brasileira de vôlei vai jogar hoje à noite contra a Holanda. E chegaram ontem aqui na capital. Muitos torcedores foram recepcionar os campeões olímpicos e que se depararam com o campeonato mundial. O nosso repórter Valdir Adriano esteve lá e teve aí um momento para tirar foto, né Valdir? Meia hora para a equipe brasileira desembarcar no aeroporto internacional de Manaus e essa turma não escondia a ansiedade. Ela deu carona para a gente, para a gente vir para cá, porque a gente vem toda vez que alguma seleção vem, a gente vem para cá. Cláudia é veterana. Já garantiu fotos com os jogadores quando eles vieram em 2007 por aqui. Ela até fez um álbum de fotografias. Muito bom, né? A gente já está tão triste pela seleção de futebol. O vôlei está dando essa alegria para o brasileiro. Quando a seleção chegou, 20 minutos depois do previsto, o assédio foi grande. Era autógrafo aqui, selfie ali. O que não faltou foi gente querendo garantir o registro com essa equipe de craques. Ah, para a gente é muito bacana, né? Eu não venho aqui desde 2007, que a gente jogou na Copa América e poder receber o carinho do público aqui é muito bacana. A gente sabe que é difícil da gente vir para cá, fazer alguns jogos, principalmente com a seleção, mas espero que a gente consiga uma vitória e proporcionar essa alegria imensa para os amazonenses aí. Eu que não sou de perder oportunidade, tratei de garantir o meu registro também. Mas o assunto aqui é outro. Nesta segunda, a seleção brasileira enfrenta o amistoso contra a Holanda. E o que será que o comandante dessa equipe está achando da campanha este ano? Estamos acertando ainda algumas coisas para o Mundial e esse amistoso contra a Holanda vai servir muito para a gente ajustar cada vez mais a nossa seleção. A partida acontece nesta segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, horário em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos estão à venda das 9h às 18h na bilheteria do ginásio e na Academia Fórmula do Shopping Ponta Negra, das 10h às 21h. Os torcedores também poderão comprar no site www.tudos.com.br. Os valores dos tickets variam de R$ 50 até R$ 120. Para torcer, né? Às 10h e 50h do programa da Comunidade, o Agora com Ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Aproveitou o fim de semana, vamos começar a semana com tudo, né? Bom dia, Bruno. Claro, toda segunda-feira a gente tem que renovar as energias para enfrentar a semana de trabalho, de decisões, de crescimento. É isso que importa, viu? Nada de ficar lamentando a segunda-feira, não. Segunda-feira é mais uma oportunidade que a gente tem de crescer, de informar e de aprender. E vamos trazer informações hoje no nosso programa da Comunidade, às 10h50. A gente vai trazer que o lanterneiro foi executado com 10 tiros. Você que está acompanhando o Boletim em Tempo, ela foi lá na Zona Centro-Sul e ele tinha saído de carro para comprar o leite do filho de dois meses e ele acabou sendo executado. Foram 10 tiros, ele estava dentro do próprio carro e é um destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. A gente discute muito no programa essa banalidade da vida, a gente já trouxe gente que morreu por causa de um copo de cerveja que virou na mesa, né? E hoje a gente vai trazer uma briga de flanelinhas. Os dois acabaram brigando por causa de uma vaga de carros lá no Crespo, na Zona Sul da cidade, e um acabou sendo assassinado com uma chave de venda. Ele foi morto por um outro colega também em flanelinha e é mais um destaque de polícia que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que o mototaxista foi encontrado também esfaqueado lá na Zona Leste da cidade. Vizinhos disseram que ouviram ainda gritos durante a madrugada na casa desse mototaxista e infelizmente ele foi encontrado morto, esfaqueado. E as duas facas que foram utilizadas no crime estavam lá na casa dele, é destaque de polícia. Não tem só tristeza no programa, a gente tem sorteio de ingressos hoje no nosso Agora. Tem também o bolo da Bovó Tereza que já chegou, já está aqui esperando por você no nosso Agora premiado. Tudo isso e muito mais às 10h50. Eu espero você. Bruno. Obrigado, Márcio. Bom programa para você, toda a equipe. Vou ver se eu mando uma selfie aí com ingresso, porque eu sei que esse ingresso aí dá sorte, né? Dá sorte, como dá sorte, Bruno. Obrigado, Márcio. São 10h11min em Manaus. O Boletim Tempo dessa segunda-feira fica por aqui. Para você, um excelente dia. A gente volta e se vê amanhã.